Olá, boa noite! Terça-feira, 22 de outubro de 2024. O Jornal da Lese está no ar e hoje você vai ver. Os destaques da sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa de Sergipe. Deputados aprovam veto ao projeto de lei que regulamenta transporte de passageiros em taxilotação. E governo-estado realiza entrega de prêmios a escolas da rede pública de ensino. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese. Na primeira sessão da semana, o pequeno expediente contou com apenas uma oradora. A deputada estadual Linda Brasil, que voltou a falar sobre as reivindicações dos professores da rede estadual. A deputada do PSOL falou sobre a sessão especial que ocorreu no dia de ontem no plenário da Assembleia Legislativa em comemoração ao dia do professor. A deputada repudiou a fala do governador Fábio Mitigieri, que teria sugerido a realização de uma CPI para investigar o Sintese. A gente fez uma fala trazendo que o que merece CPI são alguns órgãos, entidades e empresas relacionadas ao governo do estado, como o IP Saúde, que teve um rombo de mais de 100 milhões. Empresas ligadas à saúde, que infelizmente não atuam como deveriam, que têm contratos superfaturados e ainda acabam negligenciando o trabalho em relação à falta de medicamentos, como aconteceu recentemente lá no Hospital de Urgência de Sergipe. Usando a questão de ordem, o deputado Luciano Pimentel registrou a presença do prefeito eleito de Simão Dias, Cristiano Viana, parabenizando o gestor pelas inúmeras ações exitosas naquele município. Prefeito que tem tido uma gestão muito exitosa, transformando a realidade do município de Simão Dias para hoje seus melhores indicativos na área de saúde, de educação, de infraestrutura. Portanto, prefeito, quero parabenizar pela sua gestão e pelo sucesso nas últimas eleições. Na ordem do dia, os parlamentares apreciaram o veto do governador do Estado ao Projeto de Lei 511 de 2024, que buscava regulamentar o transporte de passageiros Magrã de Aracaju nos chamados táxis-lotação. Nesta terça-feira, os deputados também votaram o veto governamental número 2, que trata do transporte intermunicipal de passageiros de pequeno porte. O líder do governo Nalese, o deputado Cristiano Cavalcante, foi o primeiro a usar a tribuna para justificar o apoio ao veto. A PGE, ela verificou algumas inconsistências no projeto, né, desde a autoria do projeto, que trata de concessões, tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo, e, diante disso, nós marcamos uma reunião para a próxima terça-feira, às 11 horas, com o presidente do DR, junto com todos da categoria, para discutirem essa situação. E, além disso, nós iremos já ter um compromisso, né, que o plano diretor do transporte intermunicipal, o plano diretor do transporte estadual, ele contemple essa categoria do transporte alternativo e traga a segurança jurídica necessária para que esses profissionais, essas pessoas, possam exercer esse trabalho de forma tranquila, de forma responsável e equilibrada. Ainda sobre a matéria, o deputado Paulo Júnior, um dos coautores do projeto, ratificou ter os proponentes a intenção de criar a garantia jurídica necessária para que os taxistas sigam tendo a condição de buscar, por meio do trabalho, o sustento das suas famílias. Acho que, com a conclusão da licitação, é necessário fazer uma readequação de todas as linhas, né, onde o transporte ainda não for, não atender as demandas da população, mesmo com a licitação, a gente precisa ampliar com o transporte, complementar através da lotação. Estarei participando na terça-feira da reunião convocada pelo líder do governo, junto com os demais cooperados e permissionários de táxi e lotação, junto ao DR, para que esses pontos elencados pela categoria sejam inseridos no plano diretor do transporte público, que está em discussão desde 2010, desde o governo de Marcelo Deda, que ainda não foi encaminhado a essa casa e já existe uma condenação judicial para que o governo encaminhe a esta casa o plano diretor do transporte público. A deputada Carminha Paiva, também coautora do projeto, se pronunciou sobre o assunto. Quando você fala em mais de mil funcionários, mais de mil pessoas, não são só mil pessoas, são mais de mil famílias, né, que vão ter o direito, que vão perder o direito, né, de transportar os passageiros. Então, a gente, em preocupação com essa categoria, tanto o governador como os deputados autores, na próxima terça-feira iremos nos reunir e iremos achar uma solução, né, que o executivo irá fazer, sim, um projeto, mandar, enviar para a Assembleia e para que nós, deputados, iremos votar e vai dar tudo certo. O deputado estadual Samuel Carvalho se mostrou favorável ao veto, justificando entender a posição do governo. Não adianta a gente avançar, na minha sigela oponião, com um projeto que a qualquer momento lá na frente, com qualquer liminal decisão do próprio Supremo, pode prejudicar a categoria de vocês. Pensando nisso, foi que nós encaminhamos aqui para casa uma indicação, sugerindo ao governador do Estado, Sergipe, que mandasse para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que pudesse contemplar esse pleito que foi aprovado, inclusive, pelos próprios deputados. O presidente da Alesi, o deputado Jefferson Andrade, também falou sobre o assunto. O Supremo entende que há uma irregularidade, vamos dizer assim, né, e o governo, como a gente tem sofrido de vez em quando algumas derrotas por conta disso, que a própria oposição é que questiona sobre alguns projetos, nós entendemos que ele seria, e já imaginou se vai, depois de aprovado o plano, se fizesse isso, eles ficariam descobertos. Então, a gente se preocupou muito com isso, nós sentamos à mesa, sentamos com a deputada Carminha, a deputada Carminha entendeu que era necessário fazer isso, esse veto, para que pudesse, e ela entendeu, claro que ninguém gosta de ter um veto, não é tão importante o tema que é, mas a gente entendeu que eles ficariam descobertos se esse projeto fosse votado, e como os deputados da oposição falaram, a gente não sabe se vai ser daqui a dois meses, dois anos, mas isso ia cair, e quando caísse, eles poderiam ficar descobertos sem uma lei. De forma secreta, 23 deputados votaram a matéria. Foram 18 votos a favor do veto e 5 contrários, sem abstenções. Ainda na sessão de hoje, os deputados estaduais realizaram a nova eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Acompanhe. Em alinhamento com a liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizou na manhã desta terça-feira a nova eleição da mesa diretora para o segundo bienio da atual legislatura, de 2025 a 2027. O secretário-geral da mesa diretora da LES, Igor Albuquerque, explicou a necessidade da nova eleição. O que é que dizia o nosso regimento? Que a eleição para o segundo bienio, ela tem que acontecer até que se encerre o segundo ano da legislatura. Ou seja, até dezembro a gente poderia estar realizando essa eleição. E nós já tínhamos realizado em junho de 23. Mas a decisão do Supremo foi a de quê? Chamada a interpretação conforme. Olha, você vai fazer até dezembro, mas a partir de outubro. Porque o Supremo entendeu que tem que haver uma situação chamada de contemporaneidade entre a realização da eleição e o mandato. Agora, precisa ficar claro para a população, isso é muito importante, que a Assembleia, quando fez a sua eleição em 23, ela não desrespeitou nenhuma jurisprudência firmada do Supremo Tribunal Federal. Porque esse caso, paradigma, que foi do Estado do Tocantins, só veio a ser firmado pelo Supremo em março deste ano, 2024. A chapa única encabeçada pelo deputado Jefferson Andrade do PSD foi eleita por unanimidade, com os votos dos 23 deputados estaduais presentes. Apenas um deputado, Luiz Androna Trump, do União Brasil, não esteve presente na sessão. Além de Jefferson Andrade na presidência, A mesa diretora terá como vice-presidente o deputado Garibaldi Mendonça, do PDT, Luciano Bispo, do PSD, como primeiro secretário, Marcelo Sobral, do União Brasil, como segundo secretário, Carminha Paiva, do Republicanos, como terceira secretária, e Geógio Passos, do Cidadania, como quarto secretário. O presidente reeleito deputado Jefferson Andrade agradeceu aos colegas parlamentares pela recondução. Queria só agradecer a todos mais uma vez pela reafirmação do compromisso, dizer que essa casa a gente procura melhorar a cada dia, e vamos continuar com esse compromisso. Obrigado pela confiança de todos, aqui é a Casa do Povo, e a gente sabe que tem muito a fazer por esse Estado, e eu queria só agradecer mais uma vez. E daqui a pouco, Unidade Móvel vai facilitar a emissão da carteira de identidade para pessoas com deficiência, e escolas da rede estadual são premiadas em evento da Seduc. Voltamos já. Com a palha trançada, artesão faz magia, coração Sérgio e Pan não parece poesia, e não abre mão da sua voz, Sérgio e Pimora em cada um de nós, sabor a moqueca, fé na rumaria, arrasta até trás a nossa alegria, esperando a chuva, calor no sertão, o nosso povo é nossa inspiração, a LESI defende nossa identidade, a força da gente é a nossa verdade, nossa raiz, nossa felicidade, a LESI, a Casa da Sérgio Humanidade. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Saia Redonda, eu trabalhava lá na lavoura, aos 12 anos meu tio me deu a oportunidade de vir pra cá, o que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim pra cá foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então fiz um curso, cursos básicos, o Sérgio de Mecânica, a vontade de crescer e de melhorar, foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando, estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV A LESI, cidadania e informação. Rivaldo Alves de Gois, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta, mas ele também é escritor e cordelista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano, e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá, e esta é a minha arte. Entre os dias 23 e 27 de outubro, acontece a 14ª edição do Festival de Arte de Tobias Barreto, o Tobiarte. Serão cinco dias de programação gratuita, com diversas atrações artísticas, entre música, dança e teatro, divididas em três palcos, instalados em diferentes praças da cidade. E nós vamos agora saber mais sobre os preparativos para o festival e as atrações já confirmadas com o secretário de Cultura, Juventude e Turismo de Tobias Barreto, José Nilson Bispo dos Santos. Olá, José Nilson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Lese. Olá, Cival. É uma satisfação estar falando com você e falando do Festival de Arte de Tobias Barreto. Mas, secretário, como surgiu, então, a ideia de criar o Festival de Cultura e Arte de Tobias Barreto? No ano de 2009, eu assumi a Secretaria de Cultura de Tobias Barreto, sendo o primeiro secretário de Cultura desse município. Eu tive como incumbência principal realizar o centenário da cidade. Tobias estava completando 100 anos da sua emancipação política e foi o início, foi a ideia que me permitiu, já no ano de 2010, com inspiração no Festival de Arte de São Cristóvão, lá pelo ano de 1973, levado por meu pai, vendo tanta poesia, tanta dança, teatro, pelas ruas de São Cristóvão, me inspirou para que eu pudesse, já no ano de 2010, como secretário de Cultura, aproveitando que Tobias Barreto tinha a sua emancipação política e nada era feito nessa data, não tinha nenhuma atividade cultural, com inspiração no FASC, eu resolvi criar o Festival de Arte de Tobias Barreto, o Tobiarte, dando oportunidade a jovens, a classe estudantil da minha cidade, aos artistas, num projeto revolucionário que realmente transformou a cultura da nossa cidade, visto que o projeto é abraçado pela nossa comunidade, pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças, na praça pública, seja através do teatro, da dança ou da música, do folclore, é um projeto que realmente foi revolucionário para a nossa cidade, porque nós colocamos como ator principal no palco do Tobiarte o jovem, o estudante, todas as escolas municipais, estaduais, públicas e privadas, participam desse projeto, e os artistas sergipanos, que realmente vêm a brilhantar. Tobias Barreto, desde o início, resolveu abraçar o teatro, e o teatro sergipano tem uma qualidade imensurável, Tivemos aqui vários grupos de teatro, atualona, emboaça, boca de cena, caixa cênica, e o público do Tobiarte amou essa ideia, uma ideia inovadora, ousada, porque nós não colocamos artistas consagrados da cena nacional, em vez disso, nós colocamos o jovem, o estudante, dando oportunidade para que ele possa transformar a sua vida. Isso tem dado resultados bastante importantes na nossa cidade. Hoje temos diversos jovens que já cursam a Universidade Federal de Sergipe nos cursos de teatro, de dança, e que já retornam ao Tobias Barreto como diretor, como atores, e isso tem dado uma transformação na cultura da nossa cidade, que é muito importante na autoestima do nosso povo. Então, secretário, já podemos dizer que o Tobiarte já se consolida como um evento do calendário cultural do Estado? Podemos, sim. São 14 anos que já somos um adolescente, né? Já passamos da infantilidade, do juvenil, e estamos chegando à nossa puberdade, coroado de êxito, porque a cidade transformou-se através desse festival. Nós temos palcos em três lugares diferentes, um palco para o teatro, para a dança, para a música e o folclore, e todas as suas expressões artísticas, e temos um palco na Lagoa, que chamamos a nossa Lagoa da Porta, só para músicos, só para músicos, naturalmente, da cidade, né? Às vezes, recebemos alguns músicos da cidade, circunvizinhas, mas esse palco é basicamente para artistas da cidade. Nós temos em torno de 30 atrações, de 30 bandas de músicas de todas as vertentes musicais, né? Esse palco fica na Lagoa, e é uma oportunidade, é um local muito bonito de receber todas as pessoas que vêm da cidade, circunvizinha, aqui do norte da Bahia, e nós temos também outro palco numa zona periférica, no conjunto Irmã Dulce, na Praça da Juventude, onde, pela primeira vez, nós vamos levar o Tubiarte até eles. E de que forma, secretário, o festival tem contribuído para que Tobias Barreto desponte no cenário cultural sergipano? Então, através das suas diversas atividades culturais, seja no folclore, seja na dança, no teatro principalmente, porque é uma das categorias que a nossa sociedade mais gosta, foi uma transformação assim que leva o nosso público ao delírio, a praça pública lotada, são milhares de pessoas diariamente nesse período de atividade que realmente leva à sociedade muita alegria, uma satisfação de ver tantas peças teatrais. E as nossas peças teatrais, podemos falar aqui do Mamulengo de Cheiroso, que é um grupo de teatro de bonecos do Augusto Barreto, que se apresenta aqui na quarta-feira na abertura, teremos a Companhia de Teatro Sigari também, e no sábado teremos também a Ópera do Milho da Companhia de Teatro em Boaça, que é considerada uma das melhores grupos de teatro sergipano e do Brasil, posso dizer seguramente. Ok, secretário Genilson, Bispo dos Santos, secretário de Cultura, Juventude e Turismo de Tobias Barreto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Lese, fique à vontade para anunciar se existe mais uma programação para esse evento que começa amanhã aí em Tobias Barreto. Eu sou quem agradeço a oportunidade a Cival de estar falando com você e falando para todo o Sergipe, convido o sergipano que venha a Tobias Barreto para ver que nós temos cultura de qualidade, queremos levar essa cultura para conhecimento de todo o Brasil. Uma boa noite para vocês. Ok, obrigado, um grande abraço para você. Com o objetivo de tornar a Carteira Nacional de Identidade ainda mais acessível, a Secretaria de Estado da Assistência Social e Inclusão e Cidadania recebeu da Secretaria de Segurança Pública a primeira unidade móvel para a emissão do documento que será utilizado no atendimento às pessoas com deficiência. É isso mesmo, a parceria entre a Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania junto com a Secretaria de Segurança Pública está com a estrutura montada para receber essas pessoas, familiares e organizações que defendem essas pessoas com deficiência, como vocês podem ver essa van aqui atrás, é toda a estrutura por dentro montada para receber essas pessoas. Amanda Laís, ela que é a coordenadora da Carteira de Identidade Nacional inclusiva da Secretaria vai dar mais informações sobre o assunto. É isso mesmo, a gente já tem um posto aqui na Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania que fica aqui na Avenida Hermes Pontes no número 2120 e a gente faz atendimento às pessoas com deficiências, pessoas idosas e pacientes em tratamento zooncológico e agora a gente está com a nossa van que agora vamos funcionar de forma itinerante, é uma parceria que vem dando certo entre a Secretaria de Assistência Social e a SSP, ou seja, a gente vai levar agora os serviços nossos itinerantes. Amanda, como é que vai funcionar o cadastro dessas pessoas? Como a Secretaria vai saber, quais são as pessoas que estão precisando nas comunidades? A gente agora vai fazer nessa parceria que vem dando certo, temos já data programada, como a Secretaria tem os espaços Cuidar Bugio e Santa Maria no dia 24, a gente já vai estar com a nossa van para levar esse atendimento às pessoas que são atendidas pelo espaço Cuidar Bugio que vai ser a primeira data no dia 24 e depois no Santa Maria no dia 29. Então, a gente já vai estar levando as nossas ações juntamente com a nossa van que chegou que vai dar ainda mais conforto às pessoas com deficiência e pessoas que tenham dificuldade de mobilidade e vamos estar prestando esse atendimento. As pessoas que vão trabalhar nessa van atendendo essas pessoas com deficiência são pessoas que já fizeram treinamento, capacitada? Sim, são pessoas capacitadas e a gente tem um papiloscopista que é o Dr. Marcos que ele veio da SSP para cá dando essa força esse apoio ou seja, a gente tem a nossa equipe e tem a equipe também da SSP aqui para nos dar esse apoio ou seja, a gente já tem uma equipe capacitada uma equipe preparada todos treinados para saber como lidar fazer o atendimento às pessoas com deficiência que é um atendimento minucioso ou seja, o nosso espaço também aqui da Secretaria tem um espaço a acolher que a gente dá esse conforto a todas as pessoas com deficiência. Há uma expectativa de futuramente um futuro mais próximo mesmo essa van ou outras atingir as outras comunidades no município? Sim, justamente a van chegou para isso para os municípios que tem uma dificuldade de acesso tipo a gente já faz a ação do Sergipe aqui só que ainda tem alguns municípios que a gente não consegue alcançar que a nossa van agora vai dar essa mobilidade para a gente poder chegar às pessoas que mais precisa. Amanda, para quem quer entrar em contato com a Secretaria eu estou precisando de emitir a minha carteira nova de identidade qual o telefone qual o contato da Secretaria tem algum e-mail você pode passar aqui? Posso sim a gente funciona aqui na Avenida Hermes Fontes no 2120 anexo à Caixa Econômica Federal a gente funciona de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde ou seja, não precisa de agendamento a pessoa vem com seus documentos obrigatórios que é a certidão de nascimento o CPF e o relatório médico que comprove a deficiência no caso do idoso só a certidão de nascimento e o CPF temos também os dados opcionais que é NIS, PIS título de eleitor cartão do SUS se quiser aderir não é obrigatório mas se quiser trazer a gente vai estar anexando para que o seu documento esteja totalmente com todos os seus documentos um avanço um avanço na cidadania né Amanda mesmo mais um passo nesse sentido da secretaria isso mais um passo mais uma conquista e a gente fica muito feliz para levar esse atendimento às pessoas que mais precisam ou seja o nosso atendimento ele já vem melhorando e com a van vai melhorar ainda mais Amanda obrigada pelas informações segue no estúdio O governador Fábio Mitigieri por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura entregou na manhã de hoje os prêmios Escola Destaque 2024 e Educação Nota 10 em um evento no Teatro Tubês Barreto foi a terceira edição da maior premiação das escolas públicas de Sergipe Na abertura do evento talentos da Escola Pública de Sergipe se apresentaram no palco O aluno José Edson Barbosa cantou o hino nacional e o pequeno Felipe Matos encantou a plateia com o balé clássico Em seguida um vídeo em homenagem aos professores e professoras foi exibido e na sequência foi composto o dispositivo com diversas autoridades O governador do Estado Fábio Mitigieri destacou a importância dos prêmios Escola Destaque 2024 e Educação Nota 10 Segundo ano do programa Nota 10 um programa que premia as escolas que se destacam no IDEB e no IDESI é a meritocracia que chega também na educação para vocês terem ideia do sucesso esse ano serão 3.500 professores aproximadamente 5.250 profissionais da educação entre coordenadores diretores merendeiras que serão beneficiados até 10 mil reais para as escolas que se destacam escola ouro começando em 5 mil 7.500 e 10 mil também hoje ainda não será anunciado mas até o final do ano porque os alunos estão participando agora das feiras de ciência também os alunos que vão ser premiados com até 5 mil reais aqueles alunos que se destacam nas feiras de ciência ano passado foram mais de 300 alunos que foram beneficiados e para que a gente tenha um comparativo do sucesso no ano passado nós investimos 16 milhões de reais nesse programa e esse ano pela melhora do desempenho das escolas no IDEB e no IDESI nós ampliamos para 24 milhões de premiações para o prêmio escola destaque foram contempladas financeiramente 30 escolas e homenageadas mais de 90 unidades da rede pública estadual e municipal e diretorias de educação que alcançaram os melhores resultados no índice de desempenho escolar em Sergipe o IDESE o governador falou sobre os investimentos na educação do estado e sobre a valorização da categoria então a gente pensa na educação de uma maneira muito ampla no nota 10 você valoriza o esforço dos profissionais e dos alunos a gente tem no Sinto Clima a valorização da infraestrutura que nós estamos lá hoje com mais de 150 escolas climatizadas ontem entregamos a 56ª escola reformada mantendo aquela média que eu acho sempre um número interessante de dizer de uma escola a cada 12 dias no nosso governo sendo entregue ontem foi a escola 8 de maio então quando você melhora as condições de trabalho você melhora a infraestrutura e você premia as escolas que destacam com os profissionais da educação e os alunos você cria todo um ambiente escolar que melhora o desempenho dos nossos alunos o secretário de Estado da Educação e Cultura e vice-governador de Sergipe Zezinho Sobral fez questão de enfatizar o programa Alfabetizar para Valer que atua na base do processo de ensino e aprendizagem Alfabetizar para Valer é um programa que o governador Fábio citou a vocês há pouco ele fala do incentivo aos municípios para aderirem a esse programa para que a gente tenha uma melhoria na qualidade da alfabetização tudo começa no primeiro e no segundo ano com a leitura com a sua dinâmica então a gente apresenta nesse plano nessa premiação o reconhecimento de 30 escolas que não são só da rede estadual essas escolas no caso são escolas também da rede municipal que recebem um recurso de 30 mil reais para a escola e não é para os professores para que ela possa investir nos seus processos pedagógicos para que ela tenha um avanço e também o desafio de buscar escolas que não tiveram bom desempenho para fazer uma partilha de conhecimentos e poder elevar o índice de um modo geral representando o prefeito de Aracaju Edivaldo Nogueira o secretário de educação da capital Ricardo Abreu comemorou o desempenho das escolas municipais de Sergipe hoje é um dia muito feliz para a educação pública do município de Aracaju do estado de Sergipe e dos demais municípios nós estamos aqui celebrando os bons resultados do nosso sistema próprio de avaliação que é o SAES o SAES que é realizado anualmente e que gera importantes índices para que a gente possa melhorar ainda mais a educação no que diz respeito a alfabetização anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental nesta tradição da maior premiação das escolas públicas de Sergipe o grande homenageado foi o saudoso professor João Costa uma referência na educação sergipana por mais de 50 anos os filhos do professor Rodolfo e João Carlos Costa agradeceram a homenagem pelo legado do pai alegria muito grande receber esse prêmio meu pai teve a vida toda dedicada à educação de Sergipe e é um estímulo muito grande nós precisamos cada vez mais de prêmios como esse eu parabenizo o governo do estado pela criação do prêmio que é um estímulo à comunidade estudantil aos professores a todas as pessoas que estão envolvidas na educação que nós precisamos cada vez mais de educação no nosso país para ver se a gente consegue realmente mudar a realidade para os professores as premiações são motivo de orgulho e reconhecimento pelo trabalho realizado para a melhoria do ensino público de Sergipe orgulho demais da nossa escola estamos muito felizes em participar dessa premiação é fruto e resultado de um trabalho contínuo dos nossos professores e dos nossos alunos a premiação que valoriza tanto a nossa escola valoriza o nosso esforço como professor em transformar a vida e valoriza nossos alunos que sem eles nós não estaríamos aqui eles que estão nos destaque em levar nossa escola para o pódio levar nossa escola para melhoria e mostrar a cada professor que ele é capaz de transformar na rede pública a vida de muitos alunos E o Jornal da Lese vai ficando por aqui outras notícias você acompanha em nossas redes sociais e no QR Code aqui na tela você acessa o nosso canal no Youtube uma boa noite para você e até amanhã e até amanhã e até amanhã